E aí amiguinhos, agora que vocês já sabem como invadir, eu vou matar esse bicho aqui, invadir, esse bicho é brabo viu, é na fase fácil que ele tá amansado viu, deram um calmante pra ele nessa fase, tem alguém atirando em mim, deram um calmante pra ele, porque ele não é bonzinho assim não. Vantagem regressiva de bomba? Que merda, eu não tô nem querendo mexer com isso. Onde é que tem bomba nessa bosta aqui? Puta, até eu desativar isso aqui, vai explodir também. Cara, entrei numa missão sem querer, carai, cacete, do nada, do nada me aparece uma missão, ui, caceta viu, não sei nem como eu conseguia. Bom, já que eu ganhei, então ganhei né, a arma desse cara aqui, deixa eu ver ela, eu já tenho ela já. Outro baú, tá aqui dentro, aqui, tá aqui ó, no meio das madeiras, ok, entrei numa missão de bobeira aqui né, Ainda bem que deu certo. Ó, eu tô com as habilidades aqui, seringa de cura, vamos colocar isso aqui, isso aqui é força interior, vamos colocar também. Aí faltou uma aqui. Ah, é difícil fazer isso aqui sabe, porque aqui é um espaço muito largo, você tem que fazer morte de cima, essas coisas. No daylight você tinha isso que tava num prédio e pulava, mas eu acho que é difícil. Então vou deixar mais pra frente. Alvo móvel, já vi tudo isso aqui, já fiz tudo isso aqui. Movendo montanhas, tem que fazer isso aqui primeiro né. Veículos aguentam mais danos, eu nem tô usando veículo tanto. Isso aqui é montanhas em cima do elefante, você leva danos reduzidos, opa, isso aqui é bom. Tá. Então agora vocês já aprenderam como destruir os negócios de sino né. Então agora é só esperar uma outra oportunidade e achar outro helicóptero. Você pode achar esse helicóptero no mesmo lugar que você tava né. Ou você pode em algum outro ponto, tipo esse daqui. Esse daqui às vezes tem helicóptero aqui, não tá aparecendo. Se tem ou não tem, não dá pra saber. Mas aqui é um posto avançado, tá vendo. É aquele bazar lá, aqui vai ter o helicóptero. Vai ser o mesmo. Então vamos voltar lá. Até porque nós temos que reabastecer né. Para, 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 zé, 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 para, zé, 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 para, zé, 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 para, zé, zé, para, zé, zé, para. Eu não vou fazer nenhuma missão de refém por enquanto. Desbloqueou mais arma. Isso tudo é porque coisou as torres de sino. Vamos ver se vai melhorar aqui. Foi 431, bom. Aqui a seringa aumentou porque eu melhorei. Agora tem 5 seringas, tá vendo. Melhorei ali no coisa de criação. Aqui tem que comprar o colete. Armas, tem aquela aqui desbloqueada que eu quero ela. Cadê ela? Acho que tá como pistola. Essa M79 aqui eu quero ela. Espero colocar no lugar dessa bosta aqui, ó. Ela solta granada. É boa. Tá, pode ir. Armas, é, não tem. Desbloqueou essa SVD, mas eu já tenho ela. Eu desconfio que as armas agora é só as assinaturas mesmo, tá. As assinaturas aí é, olha lá o preço, 320 mil e tal. Mas é fudida essas também. Mapas. Deixa eu ver aqui. Máscaras da região. É, 40 mil. Vamos gastar um pouquinho com o mapa que vale a pena, eu acho. Da região norte, 55 mil. E tem... Espolios. Vamos na base do espólio da região norte. Mas eu não sei se eu vou conseguir entrar lá, né. Também. Ok. Papai Papudo. Vamos logo que... Que o tempo está correndo. Ó, essa aqui é a arma. Mas não vou usar ela agora. Vamos. Vamos lá. Esse cara sempre vai estar aqui. Que eu me lembro. Toda vida que você vier pra cá, você vai achar ele ali. Morto. Tombado no chão. Pronto para ser... Pilhado. Olha lá. O helicóptero está lá. Certo. É outra cor, parece. Mas vamos ver se ele aguenta o tranco, né. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Outra torre sabia. Vamos pra cá. Nessa torre aqui. Eu não sei se eu vou conseguir alcançar ela. Vamos ver, né. Está a 2.300 metros. Não sei, não. Está muito longe. Nós vamos tentar, né. A tentativa é a última que morre. A esperança é a última que morre. E a primeira que falece. O que é a segunda torre, é a primeira torre. É uma torre. Que hã, que hã, que hã, que 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 hã. Outra passada. É uma torre. Vai, 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 vai Açulera a motorista Açulera, açulera Ó, os caras lá, o que é a fábrica de tijolos Ó Tem umas missões Que vai cair aqui, com certeza, né Mais tarde Mais tarde Vamos lá, Truvira Vamos lá Acelera o bagulho Regaça Vamos ver se é fácil pousar Se não é Não tá pitando Pelo menos Vamos tentar coisar aqui, só que aqui O duro é descer Porque você estaciona aqui, ó, ele pula pro lado Assim, tá vendo? Você cai em cima do buraco, outro problema Que talvez você não consiga acessar o negócio pra hackear Ah lá, foi o que aconteceu Então, o que que acontece? Você vai ter que jogar um pouquinho mais pro canto Só quando você jogar um pouquinho mais pro canto Na hora de descer, meu amigo Ó, ó É que aqui não... Ó, aqui não... mais ou menos Vamos lá Vamos lá, se eu consigo acessar agora Agora eu tenho que conseguir Cadê a opção, caramba? Tá quebrado isso aqui? Ah, você tá de brincadeira Que você já vem no negócio quebrado Ah, não acredito nisso, viu? Já tá... Ah, não Eu dá... Eita, marculinando mesmo, hein Caralho, bicho Tô dormindo ainda É mais pra frente ali, ó Fio do Zé Vamos Que caralho, bicho Eu tô achando Cadê o negócio? O negócio tá quebrado já E vamos lá E vamos lá E vamos lá Mariquinha, maricota Maricota Mão esquerda, mão canhota Mão direita, mão canhota Mariquinha, maricota Você me matou Da flor da estrada Lá, 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 lá Isso aqui tá filé Ou não Não, tá sim, tá sim Opa, isso tá tudo fechadinho, ó Dá pra posar legal aqui, eu acho Cala a boca, harmonia social Parece que o helicóptero explodiu, hein Acho que tem uns barulho Explodiu mesmo, olha lá Caralho, saiu voando e explodiu Que bosta, cara Pra achar outro Deixa eu ver Talvez tenha Talvez tenha aqui, ó Tá vendo lá embaixo, ó Tem uma missão com carro Vamos ver Vamos ver O problema é seu Caralho, cara Caramba, cara Estragou muito fácil Olha, isso daqui é o que tá na torre Eu quero Eu sou herói mesmo Sou bonito também Sou lindo Tá vendo aquele cartaz lá em cima Como tirar ele de lá, né Se você subir e tá lá em cima Naquele andar Talvez você não consiga Então você vai fazer isso aqui Vai pegar o molotov E tuf Conseguiu Tá vendo É assim que faz Vamos ver o que dá pra pegar De baú de espólio Munição Olha, pegou munição Vamos subir, né Estamos aqui já Infelizmente eu posei meio mal O helicóptero deve ter voado Para o lado e explodido Infelizmente Aí eu perdi o helicóptero O baú está ali Ai, cacete Vai ser muito fácil Deixa eu me curar aqui Eu vou terminar esse vídeo já Tem um cara aqui Que você bate cabeça Como é que eu vou coisar ali É, tem que pular, né Caralho, não está dando certo O que eu estou fazendo uma burrada aqui Ó Ó, ele está aqui em cima Mas eu não alcanço Peraí, peraí Será que gruda ali? Aqui não gruda Aqui eu acho que também não Vamos tentar aqui Cacete Onde que eu estou, hein Aqui, ó Tem que quebrar aqui Engaixar Vim pra cá Mas é Vamos ver se tem uma opção aqui Para Pegar aquele Baú de espólio Parece que não Tem opção pra subir mais Ó Eu tenho que subir um pouco mais Ali, ó Que daí eu caio Aqui, ó Aqui tem uma opção pra subir Então vamos subir um pouco mais Aí eu caio E pego o baú Aqui, ó Ó O baú está ali Mas eu vou quebrar aqui Aqui E aí Não, aí não Peraí Peraí Que ainda não resolveu Ainda Agora sim Caralho Beleza, Creuza Tem mais um ainda Caralho Tá demorando muito Isso é mais Sobe, mano Vai, 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 mano Vamos Os telespectadores Estão apavorados Sem paciência Nenhuma Parecendo eu Um milhão De telespectadores Ó Tem que pular ali E aqui Deixa eu ver Onde está Outra caixinha Aí eu finalizo Esse vídeo It's ok Ó Eu não sei Se a caixinha Tá pra cá Vou ter que olhar Vou ter que olhar O baúzinho Antes de subir Ali Se eu tiver Aqui, né É, não tá Não Poderia estar Seria um bom lugar Agora eu vou subir A rampinha Aqui Não tô vendo Esse baú Pra cá Vamos passar Pra cá Ok Subir mais um pouco Isso tudo Eu teria que fazer Em todos Os coisas Se eu não Tivesse Usado Essa estratégia De helicópteros Estratégia De helicóptero E ajuda Ele mais rápido Nesse processo Mas daí Tem que subir Tudo isso Do mesmo jeito Cara Não tô achando O baú não Será que ele tá Lá em cima Ó Que vai chegar Aqui em cima Tá aqui Beleza Povo Agora é só Descer E depois Pra outra missão Beleza Até mais Tchau Tchau